O tour ecológico foi organizado para que os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Mariópolis conhecessem de perto a realidade da microbacia do Rio Pato Branco. Este passeio turístico ambiental promovido pelos integrantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente em Mariópolis veio até a nascente principal do Rio Pato Branco, ou pelo menos aquela que é a mais distante ou que é considerada consensualmente como a principal nascente do Rio Pato Branco. É a partir daqui que o rio começa a se formar, percorrendo cerca de 54 quilômetros até a sua foz, quando ele se encontra com as águas no Rio Chopin. Para o engenheiro agrônomo Volney Lavarda, que conhece as características da microbacia em profundidade, ações como estas são importantes para que as pessoas conheçam a realidade do banancial do Rio Pato Branco. Muitas pessoas estão conhecendo hoje o que é a bacia do Rio Pato Branco, quais são os afluentes, o que é que existe na bacia, o tipo de agricultura que tem, os problemas que existem de erosão por causa de estrada, esse tipo, todo esse tipo de coisa. Então, é importante os conselheiros todos tomarem esse conhecimento e essa é a finalidade desse nosso passeio, vamos dizer assim. O engenheiro ambiental e vice-presidente do Conselho de Meio Ambiente, Ronaldo Bresolim, disse que é fundamental conhecer para respeitar e preservar. Alguns pontos precisam ser recuperados, então a gente está aí para auxiliar também, e para mostrar à população a importância dessas áreas, a importância para manter a qualidade da água, um padrão para o consumo humano. O secretário municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Nadir Rissardi, acompanhou a visita ao banancial e destacou que várias ações de preservação contemplam o Rio Pato Branco. A partir do mês que vem a gente vai fazer visita ao pessoal aí que faz parte da bacia do Rio Pato Branco, com orientações do pessoal, para que cada vez se preserve mais, e também a gente faz ações com as crianças, as crianças principalmente nos colégios aí, que acabam transmitindo aos pais a necessidade da preservação, a gente faz trabalho de plantio de árvore com eles, com a cientização, desde os animais também, então é um trabalho bem amplo. Márcia Rodrigues visitou pela primeira vez a nascente número um do Rio Pato Branco. Para ela, conhecer a realidade é gratificante. Eu acho bem importante a questão da preservação, a gente vê que tem bastante a parte de proteção, a parte de distanciamento ali da questão da floresta, essa parte que é importante, e a questão da água mesmo, que está bem preservada.